Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar a oportunidade que minhas baterias estão desconectadas aqui do meu sistema de energia solar off grid, pois eu estou instalando esse inversor aí da Seal Power, aproveitar esse momento e fazer os testes, aproveitar esse momento para ver como é que está a saúde dessas minhas duas baterias, duas baterias de caminhão de 150 amperes hora, então aqui em C20 é bateria de 150 amperes hora, ali em 25 graus, o CCA dela 900 amperes, a marca dela da Varta, então são essas duas baterias que eu vou fazer o teste agora para a gente ver como é que isso encontra a saúde delas, elas estão sendo usadas aqui desde essa data, 16 de 5 de 2022, então vou aproveitar pessoal, e vou utilizar esse testador de bateria aqui, o KW208, dessa marca aqui que eu não sei dizer esse nome, mas com o Will, alguma coisa assim, então ele estava, então esse testador pessoal, ele está novinho, ele estava guardado aqui há bastante tempo, não tinha tido a oportunidade de fazer o teste, mostrar para vocês aqui, ele vem com o manual aqui, teste de bateria de carro, manual do usuário, certo, o KW208, manual todo em inglês, ele vem com esse folheto também, são alguns outros modelos desses equipamentos, e também até escâneres, né, é uma marca que tem bastante produtos, caixinha dele aqui, então pessoal, vou fazer a primeira conexão nele aqui, para a gente ver como é que funciona, é esse equipamento, ele vem com o cabo dele, ele tem garras jacaré, para conectar ali no polo positivo da bateria, e essa outra aqui, para conectar aí no polo negativo da bateria, então pessoal, vou pegar ele aqui, ponta de prova positiva, conectar ali no borne positivo da bateria, esse daqui positivo, aqui pessoal, eu tirei os conectores, porque faz diferença, certo, isso aí já é uma dica, caso vocês forem fazer qualquer teste nas baterias, como é que se encontra a sua bateria, a saúde dela, né, valores de tensão corretamente, então é importante você testar diretamente no borne da bateria, certo, como aqui são essas garras, então eu desconectei, vou mostrar a vocês que faz diferença depois, vou fazer o teste aqui dessa outra bateria, então aqui, bem apertado, vou mostrar os botões dele a vocês aqui, certo, ele tem o botão Enter, o botão Enter, seta para cima, seta para baixo, então, eu não vou conseguir mostrar essas setas ao mesmo tempo, mas eu vou falando para vocês onde é que eu vou clicar aqui, deixa eu procurar uma posição melhor para focar aqui, pronto pessoal, e aqui está legal, como vocês podem observar ali no menu principal, mostra a tensão da bateria, na parte de baixo, 12.47 volts, e aqui tem 1, check, 2, review, 3, setup, 4, about, então ele está em inglês, então eu vou modificar aqui, vamos descer aqui, clicando na seta para baixo, vou até setup, vou pressionar Enter, então apareceu aqui, ó, language, vou apertar Enter, então já apareceu aqui, inglês, 2 aqui, ó, francês, 3 espanhol, 4 aqui, alemão, esse quinto aqui eu não sei, sexto, italiano, e sétimo, português, clicar aqui em Enter, então já mudou aqui, ó, língua, buzina, contraste, então vou clicar agora em Exit, volto aqui para o primeiro, volta e bateria, eu acredito ser o teste, vamos apertar em Enter, então teste aqui, ó, dentro do carro ou fora do carro, então as nossas baterias estão fora do carro, então ele tem esse teste também, para você testar a bateria lá dentro do carro, para você ver o comportamento da bateria ali, ao dar partida, né, como é que ela está, a saúde dela, porém aqui, no caso, fora do carro, clicar aqui em Enter, bateria comum, bateria plana, AGM, bateria espiral, AGM, bateria gel ou bateria EFB, no caso da gente, bateria comum. Aqui é o protocolo, o padrão, qual é a informação que vem nessas baterias da gente? Ela vem lá, o CCA, no caso dessas minhas aqui, 900 amperes, o CCA. Outros países tem aí, EC, EN, DIN, CA, BCI, então vou pressionar em Enter aqui, CCA. Então eu coloquei aqui, ó, já, 900 amperes, o CCA dessa minha bateria. Então eu vou pressionar em Enter, testando. Como vocês podem observar ali, o padrão do CCA, 900 amperes. A saúde dessa bateria, 94%. O CCA dela atual, 848 amperes. A carga dessa bateria, 84%. E a resistência interna dela, 3.44 mili-ohms. E aqui a informação, que a bateria está boa. Então vamos ver agora, na outra bateria. Tirar as pontas de prova aqui. Ponta de prova aqui, ó, negativo, que é essa nesse lado. E ponta de prova positivo nesse lado. Ele tem proteção, certo? Polaridade da bateria. Caso você conecte, ele não liga. Conecta errado. Então vamos ver aqui, pessoal, fazer o teste do jeito que está ali, ó, com os conectores na bateria. E depois eu refaço sem esses conectores. Para vocês observarem que tem diferença. Então vamos reproduzir. Vamos fazer o teste agora. Apertar em Enter. Bateria fora do carro. Enter. Bateria comum. CCA. E os 900 que foi o que eu coloquei aqui para a outra. Então vamos observar aí, ó. Fazendo o teste. Então, padrão 900 CCA. Saúde da bateria 92%. O CCA dela aqui mostrou 831 amperes. Carga da bateria 86. Mostra a tensão. E aqui mostra a resistência. 3.51 mili-ohms. Bateria boa. Eu vou tirar agora aquelas conexões. Para vocês observarem que vai mudar esses resultados. Já tirei aqui as conexões. Então vamos ver agora. Polo positivo. Conectar aqui a garra jacaré positiva. E aqui o polo negativo. Então vamos lá. Pronto. Focou aqui, pessoal. Então vamos fazer o teste mais uma vez. Apertar em Enter. Clicar aqui embaixo para baixo. Para a bateria fora do carro. Enter. Bateria comum. CCA. 900 amperes do CCA. Vamos apertar em Enter. Testando. Então, pessoal. Vejam a diferença aqui, viu? Dos valores que estavam. Agora está aqui, ó. Padrão, né? 900. Saúde da bateria 97%. O CCA 879 amperes. A carga da bateria 86%. A tensão ali 12.49. E a resistência interna da bateria 3.32 mili-ohms. Bateria boa. Então, pessoal. Vejam que para fazer o teste. E ter essas medidas. Esses valores corretos. Então tem que ser diretamente aí no borne da bateria. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Gostaria de aproveitar essa oportunidade. E desejar um Feliz Natal a todos. Muita paz e saúde para vocês e toda a família. E que o Menino Jesus esteja presente no lar. E na vida de todos vocês. Se gostou desse testador de bateria. Vou estar deixando o link dele na descrição desse vídeo. E no comentário fixo. Para você dar uma conferida. Pessoal, lembrando a vocês também. Esse inversor que está aqui que eu estou instalando. O inversor Seal Power. De 1.500 watts. De 24 volts em corrente contínua. Para 220 volts em corrente alternada. Eu estou fazendo uma rifa dele. Aquela rifinha. A cartela de 100 nomes. Cada nome custa. Se você comprar um nome. É 20 reais. Se você comprar a partir de dois nomes. Custa 15 reais. Então vou estar deixando aqui o WhatsApp. Então me manda uma mensagem. Nesse WhatsApp. Dizendo que quer participar da rifa. Que eu vou passar para você aí. Os nomes que tem disponíveis. E a forma de pagamento. Então pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E aguardo todos vocês aqui. Nos próximos vídeos. E aguardo todos vocês.